Olá tudo bem com você eu sou Leonardo Almeida e esse é o canal topsc e neste vídeo de hoje eu quero dar uma dica para você que tem um celular da Samsung e quer fazer outras coisas enquanto você assistir a um videoclipe no YouTube suponhamos que você queira configurar o seu aparelho ou até mesmo ter acesso ao WhatsApp enquanto você está assistindo a um videoclipe no YouTube você saber que isso é possível ou até mesmo quando você está assistindo a um vídeo tutorial e não quer pausar esse vídeo e quer fazer o passo a passo acompanhando o vídeo direto da tela do seu celular tá bom para fazer isso é muito simples e fácil basta você abrir o aplicativo do YouTube e suponhamos que você vem aqui e pesquisa um vídeo do canal topsc e começa a assistir esse vídeo olha só aí eu vou fechar aqui o que que eu tenho que fazer agora eu vou clicar aqui nessa aba de aplicativos recentes e vou manter o meu dedo pressionado em cima do símbolo do YouTube em cima desse símbolo aqui ó vou manter o meu dedo pressionado e vou clicar nessa opção aqui ó abrir na exibição pop up tá vou clicar aqui na exibição pop up e ele vai ficar aqui na tela só que ainda tá grande como que eu faço para diminuir essa exibição aqui para não me atrapalhar muito basta eu puxar da linha de baixo e arrastar para cima e ele vai ficar bem pequeno olha só e agora mas ele tá no meio da tela ainda tá atrapalhando para você mover ele para cima ou para baixo tá vendo esse pontinho azul que tem aqui você puxa ele para baixo ou para cima onde fica melhor para você que melhor te agrada eu acredito que assim a essa posição aqui seja melhor aí suponhamos que você colocou um vídeo tutorial lá ou um vídeo de música que você gosta de ouvir no YouTube aí você clica aqui no play aí você quer fazer outra coisa eu quero ver uma mensagem lá no WhatsApp o vídeo tá rolando aqui no YouTube aí você vem aqui abre o WhatsApp e o vídeo continua reproduzindo se eu voltar aqui né e clicar aqui de novo no YouTube ele vai continuar em pop up olha só que bacana não vai sumir o pop up tá e aqui vamos supor que eu queira fazer outra coisa queira abrir o Facebook outra coisa vou continuar com o meu vídeo rodando aqui e para aqui em configurações né como tá pedindo no vídeo aí eu rolo a tela para cima e faço toda a configuração do celular assistindo ao vídeo do YouTube bom pessoal então era isso que eu queria mostrar para vocês eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook WhatsApp Instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço e até a próxima E aí